Isso aqui, mano, meu Deus do céu, vamos ver essa porra. Sua casa é sua e você que tem que usar. Ela é sua. Isso é estranho. Você não... Porque se você aluga sua casa pra outra pessoa, você tá explorando o trabalho dela. A pessoa trabalha, ganha dinheiro e transfere pra você pelo direito de poder morar na casa que você tem. Mas não é uma livre negócio, não sei se é entre duas pessoas. Se eu aceito te pagar pelo imóvel que tu tem, eu quero morar lá. O quão livre é se você não tem escolha? Ou você paga esse aluguel ou você mora na rua. Isso é uma livre escolha? E aí, o que que aconteceu? Mas é que não é assim, né? Ou você mora na rua. É, eu não tenho escolha. Eu moro de aluguel. Sua casa é sua. Ai, mano, esse cara. Tem tantos problemas isso que ele falou aqui. Eu fiz uma threadzinha hoje falando sobre. Mas, cara, você trabalhou pra juntar dinheiro e comprar uma casa. Ou você construiu uma casa. Se você cobrar um aluguel pra uma pessoa morar nessa casa que você trabalhou pra comprar. Ou que você construiu. Você tá explorando essa pessoa. Você tá pegando dinheiro que ela trabalhou pra conseguir em troca dessa casa que você tem. Sim, mas essa casa que você tem é fruto do trabalho de alguém. Eu vi umas pessoas falando, tipo, ah, porque a maior parte das casas é herdada. Nem sei de onde é que veio essa informação. Mas ainda que seja, uma pessoa lá atrás trabalhou pra conseguir aquela casa. E aí, se você simplesmente faz essa troca. Tipo, não. Você pode ficar nessa casa contanto que você pague uma mensalidade aí. Você tá explorando essa pessoa. Porque você tem que entregar a casa de... Cara, eu fiz uma thread respondendo isso. Tipo, eu separei esse vídeo pra ver aqui. Mas é tão idiota, tão óbvio que eu nem vou responder aqui. A thread já expliquei bem o bastante. Não tô muito afim de me aprofundar mais ainda nessa boboagem. Mas olha a merda que o cara falou, né, velho. Incrível como não entenderam. Tem pessoas com muito dinheiro que decidem morar de aluguel. Ok. Tem pessoas que vivem de aluguel porque não tem casa própria. E se não pagarem o aluguel, vai ter que morar na rua. Estou inclusa no segundo grupo. Foda-se. Que... Cara, é que... É exatamente essa parada deles acharem que tem coisas que são direitos naturais. Só que não são. O estado natural do ser humano é a miséria. Você não sai da barriga da sua mãe com uma escritura de uma casa. Você não sai. Sabe por quê? Porque não é natural. A casa não é natural. Não é um direito natural do ser humano. O ser humano precisa construir a casa. Ou ele precisa trabalhar pra comprar a casa. Ah, mas ele já sai, ele já nasce com uma casa porque os pais dele tem uma casa. Sim, os pais dele trabalharam pra construir a casa. Alguém da família trabalhou pra construir aquela casa. Ela não é natural. Ela não brotou do nada. Alguém teve que fazer. Alguém teve que pagar. Alguém teve que comprar. Então, tipo, essa ideia de que são direitos naturais é que... Que vem a ideia de que alguém é obrigado a trabalhar de graça pra você, né? Então, tipo, é um absurdo você ter que trabalhar e pagar aluguel pra poder morar num lugar porque você deveria ter aquele lugar sem precisar fazer nada. Isso não significa que o cara te alugar um imóvel está te explorando. Tanto quanto o cara que te vende comida não está. Porque no fim das contas vai pro mesmo lugar, tipo, você tem que comprar comida, né? Você tá sendo explorado porque você tem que comprar comida. No fim das contas, a ideia dessa gente, você tem que poder... Você tem que ter a capacidade de viver sem ter que pagar por nada e trabalhar por nada. Porque a sua casa é seu direito. Você não tem que pagar por aquilo. Você tem que ter o direito de ter aquela casa. Você tem que ter o direito de ter comida porque não é natural passar fome. Você não pode passar fome. Se você não pode passar fome, alguém tem que pegar comida pra você. Alguém tem que fazer comida pra você. Alguém tem que plantar pra você. Alguém tem que criar gado pra você. Essa comida tem que sair de algum lugar. Até chegar no seu pratinho bonitinho pra você poder desfrutar. Já que você não pode ir. Você mesmo ir lá plantar, colher, enfim. Porque é seu direito natural. O supermercado, ele tá te explorando? Tudo que tá lá na prateleira, você tá tendo que pagar pra ter aquilo. É tudo exploração porque tudo aquilo deveria ser o teu direito. É muita merda, né, cara? É muita merda. O pensamento dessa gente é muito idiota. Ninguém é seu escravo pra trabalhar de graça pra dar as coisas pra você. Se você quer o que é dos outros, seja casa, roupa, comida, etc., vai precisar pagar. Um bem é durável, outro de consumo. Não é a mesma coisa. Rentismo que chama. Se um bem é durável ou de consumo, não muda o fato de que ninguém é seu escravo pra ter que trabalhar pra você pra ter as coisas de graça. É. Não importa, mano. Não importa se a casa dura mais do que a comida. Alguém teve que construir aquela casa. Uma pessoa não é obrigada a construir uma casa pra você te dar ela. Porque, em último caso, é isso que o socialista pensa. Alguém é obrigado a construir a porra de uma casa pra que o bonitão possa morar lá sem ter que fazer nada. Porque se ele tem o direito a uma casa, alguém tem que ter construído aquela porra. E se ele tem que ter aquilo de graça sem pagar absolutamente nada, alguém tem que ter trabalhado pra ele. Em último caso, o socialista acredita que as pessoas são obrigadas a trabalhar pra ela. Esse é o tamanho do... Porque eles fingem que é uma ideologia empática que pensam os outros. Mas não, é a ideologia mais egoísta que existe. Porque ela presume que as outras pessoas são obrigadas a trabalhar pra você, pô. E se alguém é obrigado a trabalhar pra você de graça, em último caso, quem tá defendendo exploração não é o capitalista, tá? Quando uma pessoa obrigada a trabalhar de graça, como é que chama isso? Ah, eu tinha separado o trecho completo. Não sei se foi tirar de contexto. Puta que pariu, tem 21 minutos. Eu não tinha visto. Eu vou botar 1,75 e eu não sei se eu vou assistir. Enfim, deixei aberto ali. Acho que eu não vou, mano. Mas, enfim, deixei aberto. Será que eu vejo essa porra aqui, mano? Vou dar pra ele. As pessoas que trabalham não têm acesso às ferramentas necessárias para produzir. E aí, a burguesia, por ter a propriedade privada desses meios, controla a força de trabalho do proletariado. Então, essa definição é importante porque quando nós falamos em propriedade privada, nós estamos falando na propriedade privada, aplicada a exploração do trabalho. A propriedade privada de fábricas, de terra, mesmo de, de uma certa forma, de imóveis, que é uma transferência também do trabalho alheio pra si. A propriedade privada, para ela se tornar propriedade privada, nos nossos termos. E o que a gente quer abolir é deter os meios de produção e aplicá-los para explorar o trabalho de outra pessoa. Como que o imóvel cai nessa característica? Se você detém, por exemplo, os imóveis e você aluga para pessoas, você está apenas alugando o espaço e a pessoa está te pagando. Ela está transferindo o trabalho dela pra você. Ela ganha dinheiro com o trabalho dela e ela transfere pra você. Por quê? Porque você tem aquele meio. Mas ela não trabalhou pra ter aquele imóvel? Isso tá pra além da questão. A questão é, mesmo se a pessoa trabalhou pra ter um meio de produção, isso não justifica ela utilizar esse meio de produção para explorar outras pessoas. Porque isso entra num argumento de mérito. Uma vez que eu... A pessoa não trabalhou pra conseguir aquilo? Ah, mas foda-se. Foda-se, porque eu disse... A minha ideologia de bosta definiu que isso é exploração, que você fazer uma troca voluntária com outra pessoa é exploração. Portanto, é errado. No caso da União Soviética, por exemplo, a maior parte das pessoas não tinha casa própria na Rússia antes. Só que se você tinha, por exemplo, só a casa continua sendo sua. O que você não podia fazer? Você não podia alugar sua casa pra outra pessoa. Sua casa é sua e você tem que usar. Ela é sua. Que puta ideia bosta, né, mano? Tipo, olha todos os trabalhos. Sabe o que é incrível no socialismo? É que sempre quem mais se fode é o pobre. Porque se você não pode alugar uma casa, o que você pode fazer? Você pode vender e doar. Se eu... O que... Quais são as opções que você tem? Se você comprou uma casa, você tem uma casa, você não tá fazendo nada com ela. Hoje você pode alugar, você pode vender ou você pode doar. Você pode destruir e construir alguma coisa em cima. Basicamente, você pode vender, doar ou alugar. Se você não pode alugar, você pode vender e doar. A maior parte das pessoas não tem capacidade de doar uma casa. A casa é meio caro, né? Você não tem como doar a sua casa. Mesmo que você tenha duas. Porque o aluguel, você consegue tirar um dinheiro daquilo. Você usa isso pra... Tipo, você pega esse dinheiro pra investir em outro lugar. Você pode fazer até uma aposentadoria. Tem gente que compra imóveis pra alugar e construa uma aposentadoria a partir disso. Vai, sei lá. Mas a pessoa, então, ela tem que vender ou doar. Então, você só pode vender, basicamente. Porque as casas que forem doadas, elas logo vão ser ocupadas. Porque a demanda vai ser bem alta por casas, né? Uma vez que você não tem as casas pra alugar, você não tem incentivo pra construir uma casa. Uma pessoa que tá lá comprando uma casa ou construindo uma casa com a intenção de alugar, porque ela já tem a casa dela, ela não tem incentivo pra construir essa casa. Se a única opção dela é morar lá ou nada, ela não tem objetivo pra construir aquela casa porque ela não vai ter como alugar pra outra pessoa. Então, todo mundo que tá comprando com a intenção de alugar não tem mais esse incentivo. Então, você vai ter menos casa. Tem menos gente querendo construir casa, interesse pra construir casa. Então, quem doou casa, essas casas já estão ocupadas. Ou seja, a opção da pessoa é comprar ou morar na rua a partir daí. Porque se ela não pode alugar, que é simplesmente uma opção mais barata do que comprar a casa, como é que ela faz? Ela tem que procurar alguém que tá doando uma casa. Ou ganhar uma casa do governo, do estado, considerando que isso vai funcionar de alguma forma. Porque senão, ela vai ter que comprar a casa. Ela não tem mais a opção de alugar. Você tá só tirando uma opção das pessoas mais pobres. Se antes tinha a opção de você alugar uma casa, porque você não tem condição ainda de comprar uma, agora você não tem essa opção. Ou você compra ou pau no seu rabo. Que, caramba, realmente, quem se deu bem nessa história foram os pobres, né? Se você aluga sua casa pra outra pessoa, você tá explorando o trabalho dela. A pessoa trabalha, ganha dinheiro e transfere pra você pelo direito de poder morar na casa que você tem. Mas não é uma livre negociação entre duas pessoas. Eu aceito te pagar pelo imóvel que tu tem e eu quero morar lá. O quão livre é se você não tem escolha? Ou você paga esse aluguel ou você mora na rua. Isso é uma livre escolha? E aí, o que aconteceu? Mas é que não é assim, né? Na verdade, é assim, mas porque todas as escolhas são assim. Ou você trabalha ou você morre de fome. Você tem escolha? Nossa, você não tem escolha. Ou você vai caçar ou você morre de fome. Ou você vai subir naquela árvore pra pegar uma maçã ou você morre de fome. Você tem escolha? Você realmente tem escolha? Não. A natureza tá te obrigando a subir naquela árvore pra pegar uma maçã, porque senão você vai morrer de fome. Tá te obrigando a fazer esse trabalho. Olha como o mundo é injusto. Você tem realmente escolha? Se a outra opção é morrer de fome, não, pô. Você tem que subir na árvore. É assim, pô. As opções são essas. Ou você trabalha pra comprar roupa ou você fica com frio. Porque você não tem direito a um guarda-roupa cheio de roupas, a uma casa com estufa e comida na geladeira só porque você nasceu. Porque isso não é natural. Pra você ter isso, outras pessoas teriam que trabalhar de graça pra você. Ou você mora na rua. É, eu não tenho escolha. Eu moro de aluguel, por exemplo, né? Eu imagino que muita gente assistindo mora de aluguel também. Sim, eu também mora de aluguel. A questão é, as pessoas que detêm a propriedade privada dos imóveis cercam isso de maneira que você não tem opção a não ser pagar o aluguel pra essas pessoas. Porque a maioria das pessoas não consegue ter casa própria. Não consegue comprar a própria casa, né? Tem que financiar em muitas prestações e tal. É aluguel do banco, né? Também o banco é a mesma coisa, né? O banco é muito em cima disso. Justamente por isso que tem o aluguel. É uma opção a mais que as pessoas têm pra conseguir uma casa. As pessoas não têm como comprar essa casa. Aí elas alugam. Mas se elas não têm como comprar essa casa e aluguel não existe, aí a opção delas é ficar pra... Vai morar numa caverna, então. E aí a ideia é acabar com esse tipo de exploração do trabalho. Claro, eles acham que vai ter o Estado que vai deixar de existir em algum ponto, mas que vai distribuir tudo de graça pra todo mundo, né? Então a opção não seria, tipo, morar na rua porque não, todo mundo ia ter uma casinha lá que surgiu do nada pra que possa morar. Mas não seria melhor uma sociedade onde todo mundo tem a possibilidade de construir a sua casa e ter outra e poder alugar pra alguém que tá começando a vida agora? E essa pessoa trabalha também e aí constrói a sua casa. Lembra que todo mundo possa fazer isso se quiser? Eu dou o exemplo do que aconteceu nos países socialistas, né? E aí eu vou argumentar pra você que é muito melhor. O que que eles fizeram? Algumas pessoas tinham suas casas, só que usufruir dessa propriedade da sua casa para alugar pra outra pessoa ficou terminantemente proibido. Isso não podia. O que que eles fizeram pra sanar o déficit habitacional? Primeiro, eles desapropriaram as grandes mansões da burguesia e da distocracia. Desapropriaram. Então você tinha um pé de dois andares, não tem mais. Não é mais seu. Indenização? Não teve indenização. Foi com violência mesmo, sabe? Do dia pra noite você perdeu o seu título. Agora é estatal. Isso é loucura. Muito melhor! Eu vou te dar o exemplo dos países sociais e te mostrar o que que é muito melhor. Caralho, melhorzaço, mano! O estado vai lá e rouba a propriedade dos caras. E distribui. Muito melhor. Muito melhor, pô. Caralho, brabo. Ô, você tem uma casa grande demais. Você não precisa de uma casa tão grande. Fica com um andar da sua casa e o resto a gente vai dar pros outros. Caralho! Legal, pô. Fizeram isso num dia. No dia seguinte da revolução. Propriedade, pede pra cima de X andares. Não é na IC, eu não é na IC. E aí o que que eles fizeram? Lotaram de trabalhador. Encheram de trabalhador. Trabalharam e falaram que trabalharam no campo, trabalharam em todos os lugares, assim. E aí eles começaram a construir casas que eram propriedade do estado. Qual era a grande vantagem de ter as casas construídas pelo estado na mão de um estado proletário, né? Porque o estado tem caráter, tá, gente? Não basta ser do estado. Tem que ser um estado com o caráter proletário. Os aluguéis não passaram de 5%. Então, imagina. Não é nem só aluguel. Somado... Pera aí, então o estado cobrava aluguel? Calma aí! Calma aí! Calma aí! Pera aí, o estado socialista cobrava aluguel? Então o estado não deixava as pessoas cobrarem aluguel. Mas o estado roubava o imóvel das pessoas pra distribuir pras outras e cobrava aluguel. Mas é o empreendedor que é o explorador, né? Não é o estado. Não é o comunismo. E é engraçado também quando essas pessoas falam, tipo, não, mas não dá pra comparar nazismo com o fascismo. Não dá pra comparar nazismo com o comunismo porque o nazismo, ele é ruim na essência. A ideia do nazismo é ruim, a ideia do comunismo é boa. Ah, sim, a ideia do comunismo não é nem um pouco violenta. Você roubar na violência, na força... Ele usou a palavra violência, se não me engano. Você pegar, tomar a força na casa das pessoas... Porra, super do bem, tranquilo. Nada errado, nada imoral, nada antiético, não, porra. Suavaço! Quando você paga impostos, você paga em real, né? Você paga seus impostos em real. De onde vem esses reais? Do estado? O estado emite. O estado emite todos os dias, tá? O estado emite e destrói moeda o tempo todo. Então, para que existam reais em circulação, para que você possa pagar os seus impostos em reais, o estado tem que primeiro emitir esses reais. Então, primeiro o estado emite, depois ele cobra. Caralho, ele tá lançando aquele argumento muito capivaresco de que o estado não precisa cobrar impostos porque o estado é quem faz o dinheiro. Caralho, os malucos entendem muito de economia, mano. Não tem como acompanhar o raciocínio. É muito, muito, nossa! Anos luz lá na frente. O estado não precisa cobrar impostos porque o estado faz dinheiro. O dinheiro é todo do estado, já é do estado. Porque o dinheiro, ele não é simplesmente um documento. Tipo, o dinheiro é uma moeda de troca. É literalmente uma moeda. É uma moeda, né? O dinheiro, ele é nada mais é do que um simplificador das negociações. Porque no passado, como é que era uma negociação? Pô, eu tenho aqui 10 galinhas e eu preciso de uma vaca. Na minha fazenda, eu precisando de uma vaca. Eu tenho muita galinha, mas eu preciso de uma vaca. Você tem uma vaca, mas você não tem galinha. Vamos trocar? Eu te dou 10 galinhas e você me dá uma vaca. Você consegue criar essas galinhas, você faz ali o seu galinheiro. Agora você também vai ter ovos para comer no café da manhã, enfim. E aí, eu vou ter leite, vou poder fazer queijo. Vamos fazer essa troca? Pô, beleza. Trocamos 10 galinhas por uma vaca. O dinheiro é simplesmente o contrato do meio termo. Para você não ter que carregar 10 galinhas para você fazer as suas compras, você carrega o valor dessas 10 galinhas. Quanto que essas 10 galinhas valem o preço delas? A moeda é só isso, cara. Então, a moeda, o real, o papelzinho, ele não significa nada se as pessoas não entenderem, não acreditarem que ele significa, que ele vale aquele valor. Deu para entender a explicação? Porque simplesmente ele está lá para servir como uma moeda de troca para as suas riquezas. O que vale, na verdade, são as riquezas. O que vale não é a moeda, não é o real. O que vale é a galinha que você está trocando pelas vacas. Só que você vende essas 10 galinhas, você pega o dinheiro e você pega esse dinheiro e vai lá e leva para comprar a vaca. É só isso, cara. É só para você, ao invés de você carregar as suas riquezas todas para lá e para cá para poder fazer negociações, você carrega a moeda, que é muito mais simples, muito mais prático. Então, a moeda serve para isso, em último caso. É por isso que o Estado não consegue criar riqueza. Não é ele sair imprimindo dinheiro adoidado, que então agora o Estado tem tanto dinheiro quanto quiser. Para um país ser o país mais rico do mundo, então basta ele imprimir mais dinheiro do que todos os outros países. É isso. Qualquer país pode ser o país mais rico do mundo, já que é o Estado que está criando dinheiro, imprimindo. Então, por que a gente não imprime mais dinheiro que os Estados Unidos e fica mais rico que os Estados Unidos? Se é tão fácil? Cara, assim, porra, não é muito difícil de entender, tá ligado? Mas os caras fazem força. Peraí, ele deu uma volta para... Ele falou imposto, só que sem falar imposto, é isso mesmo? Ah, mas é imposto, não. Isso para se sustentar. A exemplo da Coreia. A Coreia é uma economia que se sustenta sem impostos, porque ela não precisa de impostos para se sustentar. Não é assim que a economia do Estado funciona. Mas é como que ela imprime o dinheiro e usa ele. Sim, e aí como boa parte da circulação de mercadorias passa pelo aparato estatal, quando você compra alguma coisa no mercado, o dinheiro volta para o Estado. Então, ah... Ah, mas é imposto, não é? É. Mas é assim. É. Que porra é essa? Quando você compra alguma mercadoria, parte do dinheiro volta para o Estado. Mas eles não cobram imposto. Mas isso é imposto, caralho! O que é isso? Qual é a diferença? Não, você compra um produto e deixa uma parte do dinheiro que você gastou naquele produto com o Estado. Ah, mas veja bem, não é imposto, porque tudo é do Estado. Você tá só deixando uma parte do que você já é do Estado. O que você tá comprando é do Estado, o dinheiro é do Estado, já é tudo do Estado. Então não tem imposto por causa disso. Porque o que você comprou é do Estado e o dinheiro que você usou também é do Estado. Então é só... Você tá deixando uma parte do que é do Estado com o Estado. Essa é a ideia? Caralho, mano! Meu Deus do céu, que cara louco! E aí E aí